No Palmeiras, a folia vai ser trocada por treinos, viagem e concentração. O Felipan dos Meus. Quarta-feira, o Verdão estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. E o time precisa estar bem ensaiadinho para começar a competição com o pé direito. O carnaval na academia de futebol vai ser assim. Muito, mas muito trabalho de olho na estreia da Libertadores. Treino de manhã, tanto no sábado quanto no domingo. E nada de samba, nada de carnaval. Sempre preferi ir praia, sabe? Eu gosto de um sambinho, gosto muito. Eu brinco em casa, porque às vezes quando eu era garoto, moleque ainda, né? Aí eu queria sair, minha mulher deixava... Não, baile funk não. Não, baile funk não, vai pra baile funk não. Mas pro pagode ela deixava eu ir, pro pagodinho ela deixava eu ir. O pagodinho, tinha um pagode lá no Rio, lá que eu comia minha casquinha de siri, sabe? Eu tomava meu negocinho, meu Guaraná. Mas eu vou ter muito tempo pra isso. Daqui a não sei quantos anos, já vou estar encerrando a minha carreira de futebol já. Eu vou ter muito tempo pra curtir. Então, é agradecer bastante a Deus por tal momento de poder trabalhar, né? Poder trabalhar em vista de um jogo tão importante. Essa é a coisa principal. O Palmeiras viaja na segunda-feira para a Colômbia, onde na quarta enfrenta o Júnior de Barranquilha. O adversário será o mesmo da estreia do ano passado, quando o Verdão venceu por 3 a 0 fora de casa. Mas não foi fácil. Tanto que Felipe Melo usou o exemplo do último Barcelona e Real Madrid pra explicar melhor. Alguém de vocês viu o jogo do Real Madrid e Barcelona, o último jogo? Foi 3 a 0? Eu acho que o primeiro tempo poderia acabar facilmente 2 a 0 pro Real Madrid, né? E acabou o jogo 3 a 0 pro Barcelona. As pessoas falam que o Barcelona deu um chocolate. Não do meu modo de entender futebol. O Barcelona teve as oportunidades e matou o jogo, mas o Real Madrid, creio que inclusive no primeiro tempo, podia sair com resultado positivo. Foi o que aconteceu conosco os 10 primeiros minutos contra o Júnior nesse jogo, né? Para a partida de estreia na Libertadores, o Palmeiras poderá contar com o Deverson. Ainda suspenso no Paulista, o atacante está livre pra jogar em Barranquilha. Na entrevista coletiva, Felipe Melo saiu em defesa do companheiro. Por eu já ter passado por situações como a dele, eu procuro poder ajudar com experiência, né? Eu falo, eu sou uma experiência viva de quem quer mudar e de quem já mudou e de quem pode mudar ainda. Então, a gente procura ajudar com palavras. É claro que quando dói o bolso também isso é importante, assim como fez o Palmeiras. Ele, na coletiva, eu vi que a última vez que ele veio aqui falar, ele falou, não, que eu paguei, né? Foi até engraçado, mas eu vejo que é um cara que quer mudar. Além de Deverson, o Palmeiras será de novo Ricardo Goulart à disposição. Depois de marcar dois gols e dar uma assistência para Borja no primeiro jogo que fez como titular, o atacante não empolgou apenas os torcedores. Um cara que é vencedor na carreira, pelos clubes que passou a vencer, ou está acostumado a vencer. Isso é bom, isso agrega bastante. E demonstrou que é um cara que fede a gol. Isso é importante pra caramba, né? Eu fiquei tanto tempo sem fazer um golzinho, eu queria feder a gol dessa maneira também. Mas, enfim, isso vai ser muito importante pra gente, além do grande jogador, da grande pessoa e do grande profissional que ele é. Ainda falando do Palmeiras, o clube divulgou um vídeo muito legal nesta sexta, mostrando como vai ser o terceiro uniforme do time. As referências da nova camisa são os títulos da Libertadores de 99 e um grande ídolo do Verdão. A camisa significa muito pra mim. A camisa da conquista da América. A camisa do título de 1999. Foi com ela que eu me tornei o marco. Conhecido pelo palmeirense e chamado de santo. Dá pra dizer tranquilamente que essa camisa mudou a minha vida. E ajudou a mudar a história do Palmeiras e de milhões de palmeirenses. E agora... Ela vai entrar em campo de novo. Adorei. O Marcos é uma referência fantástica, né? Legal. O time vai jogar de azul, é isso? Ah. Parece que sim, né? Com a cor da camisa do Marcos. Olha, eu sou muito careta em relação a esse tipo de coisa. Eu sou tradicionalista, eu gosto do manto sagrado. Se você é tradicionalista, era a camisa que o Palmeiras jogava antes de... Quarenta e um. Eu não tenho a minha grande hora. Né? Camisa azul, a camisa da... Mas eu também gosto mais da camisa do Palmeiras. Me pegou agora, hein, Flávio? Me pegou. Não, mas é verdade. O Palmeiras, ele teve que mudar, né? Mudar de nome e tudo, por causa de uma armação que estava fazendo no meio da Guerra Mundial. Estavam querendo tirar o Palmeiras, tirar o campo do Palmeiras. E ele foi muito inteligente e foi o único time que estreou como campeão. O nome Palmeiras foi numa decisão de campeonato contra o São Paulo e ele ganhou. Ou seja, ele começou a primeira partida da história como campeão. Ah, são estratégias de marketing, vão trabalhando e tal. E nada contra, mas claro, na hora devolver... Nada contra também a terceira camisa. Eu só não usaria a terceira camisa em jogo. Usaria pra vender. Faz o marketing, entra em campo, joga a camisa pra torcida. Me incomoda muito a terceira camisa em casa. Quando você faz fora, razoável. Em casa, né? Em casa tem que ir, né? Aceita uma negociação agora. E esse jogo em Barranquilha não é fácil, não. O futebol colombiano hoje é muito forte. O ano passado foi uma exceção. O Felipe Melo falou bem com o esquema do Roger, tocando bola e tal. Mas agora o Palmeiras estreia no ano. Esse jogo, pra mim, é o primeiro jogo pra valer do Palmeiras no ano.